A Xanete Viega faz amigo em todo lugar A Xanete Viega, ela é muito especial Ela cozinha, faz comida, faz tudo Ela é a Xanete Viega, ela é minha amiguinha A Xanete Viega, ela é muito engraçadinha A Xanete Viega, ela é nossa amiguinha E essa aqui é a que eu já fiz há mais tempo, olha Ela já está bem bonita a folhagem E essa eu coloquei aqui, gente Porque lá eu não consegui colocar na ponta da grade, olha aqui Quando a sambambaia crescer e a hortelã que encheu, a parte vai ficar mais bonito Olha aqui Olha as duas aqui, tá vendo? E o videozinho era esse aqui, mostrando como é que ficou a minha boneca de jardim Aqui está outra que eu fiz há tempo já E uma visão da minha horta vertical aí, ó Todas felizes com a chuva Meu pé de bergamoteira Já que eu estou aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês Olha, olha as bergamotas lá em cima O meu abençoado pé de limão Que eu falo para vocês, tem os limãos lindos O meu pé de mamão, que está toda hora caindo mamão lá, gente Aqui, ó Olha Os limão grandão que tem aí, olha E é isso Queria mostrar minhas bonecas de jardim Mais uma que eu fiz e depois vou fazer outras, gente Essa aqui é de uma bombona de uma água sanitária Que tem esse formato que fica muito bonito Então é isso aí Curtam, comentem, compartilhem para os amigos Olha Bom dia, pessoal Como é que vocês estão? O que é que vocês estão achando de mim? Hã? Olha aqui Sou uma menina muito Vaidosa Tô toda Enfeitada de rosas Os meus cabelos Na minha orelha aqui Olha os meus cílios Olha a minha boca Quero que vocês falem o que vocês estão achando O que vocês estão achando de mim? Que eu vou enfeitar o jardim Da nossa amiga Janete Viegas Eu vou indo para o jardim com vocês O que é que vocês estão achando, gente? Olha que boca grande Tudo bem exagerado para chamar atenção Bem bonito Já tenho um aqui Fiz outra Vai ficar um em cada lado do portão E um em cada ponta também E vou colocar uma plantinha Mas às vezes eu tenho que colocar um tijolinho Um pedaço de pedra no fundo Para dar certo Olha a plantinha que eu coloquei É uma sambambaia com pé de hortelã, gente Vocês não reparem o piso aqui em barro Porque está chovendo ali Deixa eu ver onde que eu vou colocar ela aqui Mas primeiro eu vou ter que Vou colocar aqui assim Mas primeiro eu vou ver se vai dar certo Ali, ó Primeiro eu vou ver se vai dar certo A altura Porque o outro que eu fiz Eu tive que colocar uma pedrinha no fundo Então eu vou ver se precisa de colocar uma pedrinha Vou ajeitar O vasinho aqui dentro E depois eu mostro para vocês Quando já estiver no lugarzinho, tá bom? E eu quero curtidas Muito, muitos likes E muitos comentários Olha aí, ó E depois eu vou ver se vai dar certo E depois eu vou ver se vai dar certo E depois eu vou ver se vai dar certo